Últimos, mas não menos importantes, os idosos também têm direito a usufruir deste programa de animações de verão. Começa até à praia do Tamariz, mas antes de lá chegar, a viagem é sempre um dos pontos mais animados. Chegados à praia, uma aulinha de ginástica faz sempre bem. Tão bem que os mais corajosos experimentaram logo um banho. Descanse nas toalhas e logo de seguida a famosa dança da banana, para animar toda a gente. Terminado mais um dia, voltamos para casa, ansiosos já pelo dia de amanhã. Isto é mais um dia nas animações de verão. Estão como os beijos que levo, pobre é oi, da boca do meu amor. Olha, zumba na caneca, olha na caneca, zumba, o diabo da caneca toda a noite é trapuma. Olha, zumba na caneca, olha na caneca, zumba, o diabo da caneca toda a noite é trapuma. Ah, zumba na caneca, olha na caneca, olha na caneca. Ara Zumba, Ara Caneca, Ara Caneca, Ara Caneca, Zumba, o diabo da caneca toda a noite, a catracumba. Viva a festa da Diabo, oh e ai, vivam todos quantos tabuleais, e vivam na sua deganho, oh e ai, com uma caneca na mão. Ara Zumba, Ara Caneca, Ara Caneca, Zumba, o diabo da caneca toda a noite, a catracumba. Ara Zumba, Ara Caneca, Ara Caneca, Zumba, o diabo da caneca toda a noite, a catracumba. Ara Zumba, Ara Caneca, Ara Caneca, Ara Caneca, Zumba, o diabo da caneca toda a noite, a catracumba. Ara Zumba, Ara Caneca, Ara Caneca, Zumba, o diabo da caneca toda a noite, a catracumba. Ara Zumba, Ara Caneca, Ara Caneca, Ara Caneca, Zumba, o diabo da caneca toda a noite, a catracumba. Eu soube, néga, néga, néga